Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula do SESC Campinas. Eu sou Olivia Gondim, educadora de atividades físicas do SESC Campinas. E hoje vou trazer uma aula bem bacana para você, principalmente para quem gosta de esportes. Nós vamos fazer um alongamento para esporte. Se você pratica alguma modalidade esportiva, seja ela individual ou coletiva, nós vamos fazer alguns movimentos hoje para você inserir tanto no seu aquecimento como no seu relaxamento, na sua volta calma pós-jogo. Tá bom? Aproveitando, peço para você deixar o seu like aí nos nossos aulas, nos nossos vídeos para a gente saber que a gente está indo pelo caminho certo e vocês estão gostando das nossas aulas. Tudo bem? Coloque aí no comentário que tipo de modalidade esportiva você faz no seu dia a dia. E hoje nós vamos trabalhar bastante coisa, bastante alongamento que você pode inserir aí no seu esporte. Vamos lá? A nossa aula vai ser composta de dois momentos. Na primeira parte, nós vamos trabalhar alongamentos mais dinâmicos, para que a gente possa inseri-los no seu aquecimento da sua modalidade esportiva. Hoje, nos esportes, nós trabalhamos cada vez mais de forma específica da modalidade. Então, eu vou fazer alguns alongamentos que você pode colocar no seu aquecimento antes de você entrar naquela parte mais específica, geralmente com bola ou com material específico da sua modalidade. Tudo bem? Como se fosse uma preparação para você entrar numa parte específica do seu esporte. E depois, no segundo momento da aula, nós vamos trabalhar alguns alongamentos de forma mais estática, que você possa utilizar aí no final do seu treino, no final do seu jogo, de forma a relaxar mais a sua musculatura, para que você comece a voltar à calma. Tudo bem? Nós vamos precisar de um colchonete, pode deixar aí ao lado, mas nós vamos utilizar só na segunda parte da aula. Deixe também uma garrafinha de água, caso você canse um pouquinho, para a gente dar uma respirada. Sempre é bom a hidratação deixar pertinho aí de vocês, para que vocês consigam fazer sua aula também. Vamos lá então? Chega de conversa. Vou soltar uma musiquinha. E aí a gente vai começar em pé. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, para a gente começar então a nossa primeira parte da aula, a gente vai trabalhar de forma bem geral, praticamente todas as articulações do corpo. Tudo bem? Se você tem uma modalidade específica, trabalha mais membros superiores, do que membros inferiores, você pode focar mais nessa região. Mas aqui eu vou ensinar de uma forma geral como você aquecer, como você preparar cada articulação do seu corpo, para que você entre na parte específica da sua modalidade. Tudo bem? Então, a gente vai começar com o pescoço, movimentos circulares. Nessa primeira parte, como eu falei, nós não vamos trabalhar aquele alongamento tradicional, que a gente fica parado na posição. A gente vai trabalhar de forma mais dinâmica. Mas vocês vão sentir também o confio da sua flexibilidade. Retorna. Como que está a sua flexibilidade aí no dia a dia, pessoal? Tem feito aulas de alongamento, tem feito aulas de plátis. Sim ou não? Coloquem aí nos comentários. Beleza? Pode trabalhar aqui o movimento lateral também, de um lado para o outro. Sempre no limite, né? Cada um vai ter uma amplitude de movimento. Inclusive, esse alongamento pré-treino, né? Ou pré-jovo, ele vai ser principalmente para garantir amplitude de movimento durante o jogo, durante a sua modalidade esportiva. Lateral, gira de um lado para o outro. Como se você estivesse dizendo, não. Leva seu queixo próximo do seu ombro. Muito bom! Aí, vamos trabalhar os movimentos agora da região do ombro? Nós vamos trabalhar aqui, ó. Frente e trás. Pra cima e pra baixo, seu braço. Excelente, pessoal! Pode dar o volume de amplitude um pouco maior. Muito, muita intensidade. Todo o movimento que nós vamos fazendo aqui na nossa aula, sempre tome cuidado se está sentindo alguma dor, algum incômodo. Caso você sinta alguma fisgada, algum incômodo na articulação, não faça o movimento. Tá bem? Cada um vai no seu limite. Aê! Vamos abrir e fechar agora? Abre e fecha. E nós vamos alternar o braço que está aí, sim. Ora o braço direito. Ora o braço esquerdo. Vocês vão sentir que além do alongamento, a gente vai também ganhando um aquecimento aqui. Vai elevando a temperatura corporal. A frequência cardíaca começa a subir um pouquinho. Aê! Relaxou. Gira os ombros pra trás. Para a frente. Pode ser que você veja alguns desses movimentos sendo feitos pelos atletas. correndo, eles correm, trotam e fazem esses movimentos específicos para a modalidade deles. Vocês também vão encontrar quando vocês estiverem assistindo a modalidade esportiva. Vamos lá atrás agora? Exige um pouquinho de coordenação. De um lado pro outro. Ora o braço esquerdo em cima. Ora o braço direito. Como se eu fosse pegar minha mão aqui. Excelente na alternando. Pode aumentar tanto a amplitude de movimento, como a velocidade também. Aí pessoal, solta os braços. Movimento aqui, olha, solta os copos deles. Para fora. Para dentro. Muito bom. Junte suas duas mãos e faça o movimento aqui só do fundo. Como se eu estivesse fazendo um círculo, olha. De um lado e depois para o outro. Ela já complica um pouquinho mais, né? Um sentido e depois no outro. Eu já estou sentando aqui. E vocês? Ah, já dá pra sentir, né? O corpo em movimento. Aí, solta os braços agora, pessoal. Nós vamos tirar o tronco de um lado para o outro. Como se eu fosse olhar lá para trás. Muito bom. Solta os braços, olha. E agora, movimenta os quadríceps. Movimento circular. Depois para o outro lado. E pode trabalhar uma coordenação. Hora para um lado, hora para o outro. Hora para um lado, hora para o outro. Excelente. Excelente. Retornou. E aí, nós vamos afastar bem as pernas. Ok? Pode até virar um pouquinho a mão dos pés para fora. Não tem problema. Nós vamos transferir o peso do corpo. De um lado para o outro. Tomem cuidado para não escorregar. Depende muito do piso onde você está pisando. Pode escorregar um pouquinho. E pode trabalhar aqui, olha. Em dois tempos, olha. Força um pouquinho. E volta. Fica nessa posição, pessoal. Pés afastados, né? E nós vamos descer. Agachar. E colocar as duas mãos no chão. Nessa posição, eu vou só subir nos joelhos e voltar. Estenda os joelhos e volta. Retorna devagar, sobe tudo. Nós vamos retornar na posição do agachamento. E aí, nós vamos trabalhar aqui, olha. O agachamento. E aí, nós vamos... Segura na posição. Eu vou empurrar. E aí, nós vamos empurrar. E aí, eu vou empurrar. E aqui, eu vou dar ênfase, principalmente, na articulação do joelho e alongamento. Tanto de riscos tibiais Tanto de panturrilha lá atrás Volta Inverte o lado Infecione o joelho que está à frente E vai transferir o peso para o corpo Excelente, pessoal Tá sentindo a crescer aí? Voltou Nós vamos retornar nessa posição Só que aí nós vamos tentar colocar As duas mãos no chão Então eu venho para cá Retorna lá na outra perna Uma perna frente e outra atrás novamente Vou tentar tocar o chão Toquei Aí eu vou flexionar E estender Se possível Vamos calcanhar Totalmente apoiado lá atrás Eu flexiono e levanto um pouquinho E já cansa um pouquinho mais Retornou Para o outro lado Uma perna na frente e a outra atrás Concentra Equilibra Desceu Após as mãos no chão Flexiona E outra Aí Retorna Descanse um pouquinho Agora, pessoal Nós vamos alternar Perna direita E perna esquerda Eu vou descer o meu tronco Sobre a minha perna Uma perna O meu joelho Vai flexionar Enquanto a outra perna vai estender Eu vou fazer esse movimento Troca Troca Para vocês conseguirem visualizar melhor É isso A cabeça Acompanha O movimento No meu tronco Como se eu fosse pegar meu pé E desce Vai alterando direita e esquerda Vai sentir Alondar aqui Principalmente Posterior de coxa Um pouco de panturrilha Excelente Pode soltar as pernas Aproveita para tomar uma aguinha A gente vai Afastar bem Tudo bem aí? A gente vai afastar bem Vamos descer O nosso tronco Tenta tocar lá no chão Vai lá na perna direita Volta Vai lá na perna esquerda Desce de novo Vai lá na perna direita Vai lá na perna esquerda Vai alterando o lado Vai lá na perna direita Vai atingir Vai atingir Voltar um pouquinho mais Agora nós vamos Na frente E atrás Então eu venho aqui na frente E atrás Frente Devagar Que esse é bem intenso Frente Dá uma insistida Atrás Frente Atrás Frente E para subir Sobe Devagar Vai retornando as pernas Agora A gente vai trabalhar Alguns balanços Com As pernas Tá bom pessoal? Vai exigir um pouquinho De seu equilíbrio Se você precisar Você pode utilizar uma parede Apoiar a sua mão Não tem problema algum Tudo bem? No primeiro movimento Nós vamos trabalhar O balanço Frente E trás Posso trabalhar com os braços Ao lado do corpo Posso trabalhar com a mão na cintura Posso trabalhar com os braços feitos Eu particularmente gosto Trabalhar aqui com a mão na cintura Eu vou fazer o movimento Frente E trás Pro Não consigo fazer Posso fazer aqui Na parede Apoia a mão Movimento Frente E trás Faz um balanço aqui A partir Da articulação Na parede Excelente Vamos trocar Inverte o ar Importante ressaltar pessoal Que na sua modalidade esportiva Você não precisa Durante o seu aquecimento Colocar todos esses exercícios Você pode selecionar alguns Que são mais Parecidos Mais específicos Para a sua modalidade E utilizar alguns deles Porque o seu aquecimento Ele precisa ter Tanto a parte geral Quanto a parte específica Da modalidade Então a gente não consegue Inserir todos esses movimentos Senão é um aquecimento Muito longo Tenta trabalhar mais Os que se parecem Com o esporte Que você faz no dia a dia Então se você é do futebol Você pode utilizar mais O estimento inferior Se você é do voleibol Dá ênfase Nesses exercícios Para cintura escapular Se você é do basquetebol Vai precisar Das duas regiões do corpo Do tênis Muito movimento De ombro Tudo bem? Então não precisa trabalhar todos Mas se você Tem aí uma modalidade esportiva Muito complexa Às vezes na natação Eles utilizam muito Na ginástica Artística Eles utilizam muito Esses exercícios Vocês podem Usar também Ou se você apenas Quer fazer um aquecimento Ou quer fazer um alongamento No seu dia a dia Pode ficar à vontade Trabalhamos frente e trás Agora a gente vai cruzar Vai dificultar um pouquinho mais Eu quero que vocês façam Assim esse movimento Cruza Abre e cruza Esse aqui pode ser feito De lado também Só toma cuidado aí Para não bater na parede Já trocamos a perna Cruza na frente É o mesmo movimento Só virei a posição Do meu corpo Em relação à câmera Excelente Retorna Tudo bem? Estamos caminhando Para o final Da nossa primeira parte Nós vamos agora Trabalhar Específico para a tornozera Nós vamos fazer Um movimento aqui Sobe na ponta do pé E volta De lado aqui Está melhor Para vocês Desavisarem Excelente Pode transferir também O mesmo corpo Trabalha a tornozela aí Questão E extensão Plantar Próximo exercício É um exercício que eu gosto muito É um exercício muito específico Para que a gente consiga alongar Aqui ó A gente está acostumado a alongar A panturinha né A parte de trás né Posterior da nossa perna Mas e tibial anterior Então a gente tem que Trabalhar bem específico Eu gosto de fazer esse movimento aqui A lateral com a pé E aí eu desço Eu vou sentir Repuxar aqui Toda a parte Anterior da minha perna De leve Você vai fazendo um balancinho E deixa a gravidade agir aí Sem forçar muito Retorna Troca a perna Virou ó Ele é bem específico Ele até ficou um complexo Para fazer Tem que virar o meu pé Deixa o meu estendido E desce Ajuda bastante Você que é ciclista Futebolista Que tem essa região aqui Bastante contraída Alonga legal Retorna Solta um pouco as pernas E aí Como estamos? Deu para sentir Nessa primeira parte da aula Um alongamento Talvez um pouco diferente Que vocês já estejam acostumados Não teve aquela parte De ficar segurando E puxando muito A musculatura Mas com certeza Gerou um alongamento Trabalhou um pouquinho A flexibilidade de vocês De uma forma mais dinâmica Como eu falei Nessa segunda parte da aula A gente vai para uma fase De mais relaxamento De volta calma Que você pode utilizar No seu pós treino Tanto no seu jogo Sempre de uma forma Bem leve pessoal Após um jogo Independente da modalidade esportiva Que você vai trabalhar Geralmente Nosso músculo Sofre diversas micro-lesões Se a gente trabalha Um alongamento Muito intenso Pós jogo Pós treino A gente aumenta muito O risco de lesão Não quer dizer Que a gente vai ter Algum tipo de lesão Mas isso pode Aumentar bastante As chances Tá bom? Então esse alongamento Pós jogo É mais com o objetivo De relaxar De voltar De voltar a calma De alinhar um pouquinho A nossa musculatura A nossa prosperura Tá bom? Mas sempre de uma forma leve Tá bom? Sempre de uma forma Que você consiga suportar Sem forçar demais Não é legal Pós jogo Você pedir pra alguém Ficar empurrando As suas costas Você pode gerar Uma lesão Então não é interessante Tá bem? Vamos agora Pra parte mais Bacana da aula A parte mais gostosa Da aula Então pegue seu colchonete Pessoal Nós vamos Dentar sobre ele Abraçando as duas pedras Podem trabalhar aqui Mãos Sobre o joelho Sobre a perna Ou Aqui Atrás da nossa coxa Segurando a posição E puxa Esses alongamentos Agora vocês vão perceber Que eles vão ser De forma mais estática Mais parada A gente não vai trabalhar Muito movimento Muito dinâmico Aí afasta os braços E desce lateral Sempre com o objetivo De relaxar pessoal Trabalhar A volta calma Baixar um pouquinho A frequência cardíaca De vocês Então vai relaxando Vai trabalhando Sua respiração Vai voltando Para a sua frequência cardíaca De repouso Volta Para o outro lado Aí retornou Eu vou abraçar novamente E vou descer lateral E vou descer lateral Só que agora Estendendo uma perna Eu estendo uma perna E desço Segura na posição Gira uma intensidade Um pouquinho maior Certo Flexiona esse joelho Traz novamente Estende E desce para o outro lado Aí Excelente Volta Após os dois pés Junta Junta a sola do pé Com a sola do pé E deixa afastar Aqui os joelhos Alongando aqui A partir de aditores Deixa a gravidade Agir um pouquinho Pode retornar E agora eu vou virar Um joelho para dentro E o outro para fora Segura na posição Então meu joelho esquerdo Ele está virado Para o lado de dentro Enquanto meu joelho direito Está virado Para o lado de fora Do meu corpo Depois eu vou inverter Subiu E vou virar Para o outro lado Muito bom Retorna Vai subir uma perna Tenta deixar o joelho O mais estendido que possível E sigula na posição Sem puxar demais Pessoal Um alongamento Que você tenha Um controle Dessa dor Nesse arranhamento Não precisa puxar demais Não Aí flexiona E pode trocar o joelho E pode trocar a perna Começa lá em cima Doelho estendido Segura Pronto Não tem muita dificuldade Não tem muita dificuldade Muito comum a pessoa Ficar muito empurtada Principalmente de cadeia posterior Então pode trabalhar aqui embaixo também Mas não faça isso Trabalha a perna estendida Tem pessoas que conseguem segurar o pé No meu caso também Flexiona Mas sempre com uma intensidade leve Sempre com o objetivo De relaxar A musculatura E não com a intenção De puxar demais O objetivo aqui Não é grande Gans De amplitude Nem de flexibilidade Tudo bem? Aí Descendo Solta Vai lá atrás Alonga tudo Ou pode trabalhar aqui No tornozelo A frente e trás Retorna E nós vamos virar a lateral Deixa aqui a sua cabeça alinhada Nós vamos pegar o seu pé lá atrás E segurar na posição Essa posição pode ser incômoda Se a pessoa não estiver Utilizando o colchonete Pode incomodar aqui um pouquinho O quadril Mas é bem rápido Você pode dobrar o seu colchonete Ou o seu mestre Para não ficar muito duro O chão O contato com o sol Pode trocar Vou deitar para o outro lado Para que eu consiga ficar diferente Para vocês Deitou Vai na perna lá atrás Segura Tenta deixar o joelho Mais alinhado possível Com o de baixo Tudo bem? Não abre muito não Tudo bem aí pessoal? Sim ou não? Agora já abaixou um pouquinho A temperatura Já aguentamos um pouquinho A nossa calma Retorna Ilha de barriga para baixo Quatro apoios A gente vai trabalhar nessa posição aqui Eu vou passar uma perna na frente Vou trabalhar aqui com o meu braço Lá para o alto E sobe o máximo que conseguir Olha lá para a sua mão Se for possível Retorna Eu vou trocar a perna Mas eu não vou mudar a posição do corpo Para vocês entenderem A movimentação Então eu trouxe a perna na frente Mantive os braços do lado direito De dentro Sobe E olha lá para a mão Já estamos quase terminando pessoal Cuenta mais um pouquinho aí Retorna Excelente Vamos cruzar a perna aqui na frente Aproveita Traz a perna aqui na frente E desce lá atrás Solta o peso do corpo Deita sobre ela Alongando principalmente a região do glúteo Se você tem muito problema com o medeiro ciático Sente dor na região do quadril Falta fortalecimento E também acompanhamento da região do glúteo Pessoal Pode ajudar bastante Retorna Troca a perna Então vamos cruzar aqui Escorrega a perna que está atrás Deita sobre ela Estamos quase acabando Subiu Faz o quadro após Desce o quadril lá para trás Senta ela no palpão Senta ela no palpão Solta o quadril lá Vale em cima para terminar Alonga tudo E solta o quadril lá E solta o quadril lá E solta o quadril lá Tudo bem? Como é que foi? Passo ou difícil? Deixa a torcida estabelecer aqui Já converso um pouquinho com vocês Uma aula que apesar de ser uma aula de alongamento A gente está preparando o nosso corpo para o esporte As modalidades esportivas A gente cansa um pouquinho Vou aproximar um pouquinho mais aqui de vocês Vou aproximar um pouquinho mais aqui de vocês Pessoal Tudo bem aí? Espero que vocês assuem Espero que vocês tenham gostado Como eu falei anteriormente Essa aula pode ser feita mesmo por pessoas que não pratiquem nenhuma modalidade esportiva Independente se de forma individual ou coletiva Não façam nenhum tipo de esporte Apenas façam algum tipo de exercício físico Como pilates, yoga, academia Ela pode ser utilizada também Sempre lembrando daquilo que eu falei especificamente em relação ao esporte Antes do seu jogo, antes do seu treino Tente buscar mais exercícios específicos para a sua modalidade O alongamento pode fazer parte do seu aquecimento Mas uma pequena parte desse aquecimento Após o treino Esse alongamento deve ser de forma leve E você deve trabalhar ele de forma menos intensa Nós não vamos forçar esse alongamento pós treino Mas com o objetivo de relaxamento e volta calma Tudo bem? Gostaram da aula? Espero que sim Acompanhem as aulas do SESC Campinas E do SESC como geral Tem várias lives rolando aí Se possível, deixe seu like aí Para a gente saber que a gente está indo no caminho certo Que o conteúdo está chegando com qualidade para vocês Tá bom? Um grande beijo E em breve a gente volta com mais uma aula muito bacana para vocês Espero que vocês tenham gostado Pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau